Música E está em pleno funcionamento o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais aqui em Caratinga. Construído com recursos do Estado e do Município, o grupo está instalado em uma área de aproximadamente 1265 metros quadrados. Bem equipados e preparados, o grupamento vem tendo uma aceitação positiva na sociedade. E para sabermos mais sobre o Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga, no programa de hoje eu recebo o comandante do grupo para um bate-papo. Música E no programa de hoje eu converso com o Tenente Josimar de Melo, ele que é responsável pelo Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Caratinga. E vamos saber sobre este grupo que está atendendo todas as necessidades da nossa cidade de Caratinga, da população de Caratinga e aqui da região. Obrigado, Tenente, pela sua participação em nosso programa. Seja muito bem-vindo e espero contar com a sua presença outras vezes aqui também no nosso programa. De nada, estamos sempre à disposição. Ok. Tenente, primeiramente para o nosso telespectador ter um conhecimento, já viram várias matérias que foram repassadas através da nossa equipe do Jornal Regional, mas hoje é um momento em que podemos detalhar. Então eu queria que o senhor falasse sobre o grupo dos bombeiros militares aqui de Caratinga. Como que é a composição deste grupo? Somos em 27, são 27 militares aqui no Pelotão de Caratinga e são divididos em alas, onde entram de serviço e ficam 24 horas de serviço. E tem a parte administrativa também que são tiradas, são compostas dentro desses 27 militares. E nós estamos aqui para fazer todos os serviços que vem para nós, que nos vem na questão da Constituição, né? Que é busca, salvamento, o resgate, a defesa civil e também a prevenção. Quais são os equipamentos? O que vocês contam hoje como estrutura do grupo? Nós contamos hoje com quatro viaturas, uma de socorro, uma de salvamento e uma de prevenção e uma bomba. Então, uma bomba de combate a incêndio. E, no caso, cada viatura é composta pelos materiais que são necessários para a ocorrência típica de, por exemplo, o socorro, que é a nossa bomba de incêndio. Ela tem, no caso, os esguintes, as mangueiras, entre outros, para arrombamento. O salvamento tem o desencancerador e algumas outras ferramentas para salvamento em altura, para salvamento em locais de difícil acesso. E o nosso resgate, que é a ambulância, né? Vamos falar assim. Que é composto pelos materiais para dar o APH, que é o atendimento para o hospital lá, que é para encaminhar a vítima até o hospital. Tenente, além dessa condição física, né? Essa estrutura física, tem também a questão da estrutura dos profissionais. Eles também estão bem equipados, né? Exatamente. Cada militar, no sentido de atender a população, é equipado com seu material, alguns materiais cedidos pelo Estado, ou materiais particulares, como lanternas que a gente usa no dia a dia, facas, algumas roupas que também... Tem as luvas de proteção. Tem as suas luvas, mas todas essas também é do Estado, né? O Estado é que nos dá condições para poder exercer a atividade de bombeiro militar. Então, a questão do grupo de bombeiros militar, ele é bem mais estruturado a partir do momento que ele tem o apoio do Estado. Acho que se só fosse do município, seria um pouco precário, né? É interessante ter esse apoio do Estado para funcionar. Exatamente. O município vem nos ajudando também. É feito um convênio, inclusive, com a Prefeitura de Caratinga. Foi feito um convênio, onde eles nos ajudam muito na condição de manter a estrutura onde a gente está. Questão de aluguel, questão de água, luz, dentre outras. Então, agora, o Estado entra com a maior parcela, que é o pagamento pessoal, material, viatura. Mas, sem o apoio da Prefeitura, ficaríamos numa situação não tão confortável. Então, a Prefeitura vem nos ajudando muito e estamos aí nesse sentido, com o apoio da Prefeitura e do Estado, atender da melhor maneira a população. E quem sai ganhando com isso, como ele mesmo diz, é a população. Porque os trabalhadores que estão ali dentro, eles se sentem até mais seguros de prestar um atendimento com calma, tranquilidade, sabendo que estão indo para socorrer, né? Não precisa de ter outras preocupações. Seria isso? Seria isso. A única e exclusiva preocupação do bombeiro militar, quando em serviço, no serviço operacional, ou então quem está na administração, para dar o suporte para o operacional, é exatamente atender a população. E nós estamos bem equipados, o pessoal muito bem instruído, temos atividades de instrução diariamente. Então, isso tudo vem cooperar para servir a população e dar o atendimento o mais rápido possível. Tenente, e como que acontece o trabalho aqui em Caratinga? Está sendo satisfatório na avaliação dos bombeiros? Estamos muito satisfeitos com o apoio que nos está sendo dado. Agradecer a população também de Caratinga, que nos recebeu de braços abertos. E apesar de estar acontecendo muita ocorrência, temos atendido muita ocorrência, mas é esse o nosso papel. Viemos para atender e, na medida do possível, vamos consertando algumas coisas, implantando a prevenção com mais força, né? No sentido de evitar que o acidente aconteça, que o desastre aconteça. Tenente, nós vamos continuar esse bate-papo.